Fala galera, eu vou outro fuzar aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da sua semana, mas em clima de Copa Hoje é dia de rolê aleatório com os parça E esse aqui é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito Quer mandar suas perguntinhas pra aparecer? Links estão aqui na descrição, é só entrar e deixar sua perguntinha E vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas Choperino, como vimos com Kaido, os dragões tem a capacidade de gerar fortes ventanias e influenciar o clima Dragon significa dragão e em todo lugar onde ele aparece há uma forte ventania Será que é de fato uma Akuma no Mi ou é de uma raça especial que pode controlar esse elemento? Porque os Lunarianos conseguem gerar fogo, os Homens Peixes conseguem manipular a umidade E os Minks conseguem gerar eletricidade, cada uma dessas raças pode ser representada por um dos quatro deuses O Deus do Sol, Joy Boy, representando os Lunarianos O Deus da Terra representando os Homens Peixes E o Deus da Floresta representando os Minks Sobraria, o Deus da Chuva e a raça do Dragon poderia ser representada por ele Interessante a sua pergunta O finalzinho aqui, eu fiquei pensando como os Homens Peixes poderiam ser representados pelo Deus da Terra Só que tem uma coisa que muitas pessoas esquecem Que é aquela estátua de Vert, lembra? Que aparece lá em Skypiea, aquela estátua da divindade deles Vert, para quem não sabe, em relação ali para o povo do céu Seria o mar azul, a Terra mesmo E se você olhar bem essa estátua adorada pelos Skypieans ali Ela lembra bastante um homem peixe Então acho que essa coisa do Deus da Terra faria sentido Até porque o sonho geral que envolve os Homens Peixes É eles poderem subir a superfície e viverem como um igual Gostei dessa conexão aqui que você fez Nem sei se você estava ligado quanto a isso Mas Vert é uma forte dica de que os Homens Peixes Podem sim ter algo a mais relacionado a essas divindades Agora falando do Dragon Ele poderia ter um poder inerente como as outras raças Um poder ligado ao vento Bom, eu acho que aí o Luffy também teria que ter esse poder E não vimos nada parecido Poderia ser uma Kumanomi de um dragão? Poderia, mas o maior problema que eu vejo nisso em si Nem em poder, nem nada É a repetição do animal Já temos o Momonosuke, já temos dois dragões na história Então já temos essa repetição de fruta acontecendo com o Momonosuke Que teve até um certo engajamento interessante Os dois dragões lutando entre si Agora o Dragon chegar com um poder muito parecido Que cria somente vento Lembra que o Kaido ele controla basicamente Quase todos os elementos Ele faz o vento, ele faz o fogo Ele faz eletricidade Então somente o vento não daria uma conotação Tão interessante para o Dragon ter a fruta De um dragão Somente para isso Qual pode ser a fruta do Dragon? Pode ser diversa Pode ser fruta amazoa mítica Pode ser uma fruta Uma ritorrito de alguma divindade Eu acho, eu sou bem pé no chão quanto ao Dragon Que a fruta dele, sem dúvidas Vai ser a Logueia do Vento A fruta que não apareceu ainda E faz total sentido Lembrem o quanto eu sempre falo Falta duas frutas aí Para aparecer de mais relevância Na questão de elementos Uma era a da madeira Que apareceu com uma fruta da floresta Do Green Bull Foi confirmada E a fruta do Vento Que ainda não apareceu Que eu acho que sim É a fruta do Dragon Mas nada impede do Oden chegar E falar Não, ele tem uma Zoan mítica De uma divindade Muito parecida ali Com o Joy Boy Eu falo bastante, né? Mas queria para vocês Fazer teorias disso aí Lukasquez Se alguma akumonomi Altera o fator linhagem do usuário Faria sentido que seus filhos Descendentes Tivessem pelo menos Uma parte do DNA alterado Certo? Teria Momo e Hiyori Alguma peça do DNA Da fruta da Tokyo Ou até mesmo o Evil Algum fragmento da Gura Gura no Mi No seu DNA Sem sequer viagem do tempo, né? Mas respondendo a sua pergunta Lukas Não herda O maior exemplo disso Bem simples Até que você fala Putz, é verdade Não tem como, né? É a Big Mom Big Mom tem 835 filhos Nenhum herdou Nenhum fragmento Dos poderes da alma Kaido com Yamato Também não vemos Yamato herdando nada Que combine Com a fruta do Kaido Inclusive usa o poder do gelo Coisa que não vimos O dragão utilizando Então O filho não herda Nada em relação A akumonomi Interessante, né? Apesar de alterar o DNA Pode ser Aqui Entramos aqui Naquela coisa da alma Talvez Ter uma conexão Um pouquinho maior Só que tem um ponto Interessante aqui Que eu queria adicionar Sobre Uma coisa que me incomoda Até certo tempo Sobre alguns dos D's Usando poderes De outras akumonomi Como já aconteceu O Luffy O Lao O Lao usou o poder do corazón Lembram? Ele conseguiu fazer Um poder exatamente igual Do corazón Como isso é possível Com a sua Opeopenomi Ele silenciou A Big Mon Exatamente como Korachan fazia Luffy usando fogo Não faz qualquer sentido Entre aspas Tudo bem Ele é o deus do sol Mas não faz qualquer sentido Disso funcionando Com a fruta Da borracha Sempre falamos Que é atrito Que é alguma coisa Mas como é que tem atrito Embaixo da água? Pode ser algo Relacionadamente Deus do sol Beleza Pode ser Mas talvez os D's Consigam de alguma forma Replicar poderes De outros frutos Como isso funcionaria? Não sei Não sei nem se o Oda Vai pra esse caminho Mas é um fato curioso Guardem esse ponto aí Barba Negra tem duas akumonomi Ele é um D's O Lao conseguiu replicar O poder do corazón Que eu achei Não só isso O Lao também consegue Fazer choques Meio que é Neo Em uma escala menor Eu sei que a fruta dele É a fruta suprema E temos o Luffy Utilizando o fogo Que não pareceu Ter nenhuma colotação Quando vimos Nika surgir Não é verdade? Ele fez o que? Ele emborrachou raio Como é que o Halk então funciona? Pode ser algo do Ace? Ele tocou no sangue do Ace Ali quando o Ace estava morrendo E aquilo passou pra ele Um fragmento da sua alma Tá ligado a vontade herdada? Os D's podem Utilizar dois tipos de poderes Não comer duas frutas Mas quem sabe Herdar outro tipo de poder Por conta disso? Interessante de se pensar né Guardem essa informação aí Que pode acabar Tendo uma certa relevância Mais à frente na trama D perguntou o seguinte Don Freaks poderia ser O verdadeiro pai do Gon? Logo após a menção Do nome do Don Além da ideia dele ser imortal Viver bastante Começa o capítulo Que o Gon volta pra vila dele E comenta com a Mito Que o Jin é legal Mas não parecia um pai Sim um tio Que ele sempre ouviu falar Pode ser viagem Provável Mas a questão é que o Jin Realmente não tratou o Gon Como filho Quase como se não enxergasse ele Como um É uma excelente pergunta Pra quem não se lembra O Don Freaks Ele parece ser um ancestral Do Jin e do Gon E ele vive lá No continente escuro Escrevendo um diário De viagens E o primeiro livro Surgiu há cerca de 300 anos atrás Ou seja Ele provavelmente está comendo O arroz nitro Que dá uma longevidade E está ali Vivendo Deve ser um monstro Deve ser o Raizen Do mundo de Hunter x Hunter Sabe? O pai do Yusuke ali Eu acho que o Don Freaks Vai ser sinistraço Pode ser ele Realmente o pai do Gon? Eu não sei Porque foi muito cantado Se ele fosse Não teria por que esconder isso E o Jin Ele tenta falar Sobre a mãe do Gon Ele também diz Que se ele quiser ir atrás Por que o Jin Trata o Gon desse Porque o Jin Porque é um vagabundo É isso Ele não queria ter A responsabilidade De cuidar de um filho E deixou lá com a Mito Mas se ele não fosse pai De verdade Eu acho que ele falaria Ali naquela fita Que ele deixou gravada Para o Gon E eles tiveram Uma conversa legal Até se entenderam E são bem parecidos Pode ter uma herança Vinda do continente escuro Relacionada ao Gon? Pode sim Principalmente quando Vemos ali O Gon adulto Quando o Nen Do Gon Começa a vazar Parece aquela malícia Aquela aura negra Que não vimos ninguém Utilizando na série Eu sei que pode estar relacionado A todo esse exorcismo Que foi feito Para recuperar o Gon De volta Ou com Nanika Usando um poder especialista Para curar ele Mas você vê que Desde a transformação De Pitou Até ele atrofiar Tem essa coisa Assim saindo dele Como se fosse Uma aura negra Que simplesmente Desaparece Quando ele é curado Pode acabar tendo O Togashi gosta Dessas coisas De ancestralidade De seres poderosos Eu acho que ele vai ser Somente um ancestral Tá bom? Mas não dá para descartar A ideia de que Sim, ele teve um filho E mandou embora Aqui para o continente humano Para não correr os riscos Do continente escuro E o Jin acabou Adotando Até porque tem aquela cena Do Jin montado Em um dragãozão Que não parece ser No mundo humano Afinal o dragão É enorme E tem aquela árvore Do mundo Logo ao fundo Que parece bastante A que vemos No mapa do continente escuro Então o Jin pode ter Lido já para o continente escuro De forma ilegal Sem ninguém saber Leo, recentemente Eu comecei a ler O arco de Holy Cake Island No capítulo 829 Página 17 A Big Mom Agradece ao Jin B Por tê-la dado Um poneglyph de presente Que poneglyph seria esse? Olha que legal Esse poneglyph Foi aparecer Na história de capa Do Jin B Onde o Jin B Ele está navegando Pelos mares ali Ele acaba chegando Numa vila E começa a ajudar Aquele povo Porque destroços Estão sendo jogados Do mar Em cima da ruínas Mesmo Ruínas antigas Jogadas na cidade O Jin B mergulha E é lá que ele encontra O Adatsumi Que aparece Na série Só que ali no final Também ele consegue Dessas ruínas Retirar Um dos poneglyphes Poneglyphes Que ele entregou Para a Big Mom Por isso que eu falo galera História de capa É muito importante Porque ela conecta Pontos interessantes Da trama Como o Karibou Foi parar em Wano Foi uma história de capa Do Jess Drake Que pegou ele Capturou ele Levou ele para entregar Para o Kaido Para ganhar as graças dele A história do capa do Enel Que não foi animada Eu acho um absurdo total Porque parece ser A história de capa Mais importante Da trama Que tem uma conexão direta Com a trama Com os acontecimentos Finais Poderiam fazer Sei lá Um especial animado Seria bem interessante Um ova Dois especiais Dois episódios Ao invés de colocar filler Ao invés de ficar colocando Flashback Mas é isso O poneglyph Que o Jin B entregou Para a Big Mom Ele achou Numa história de capa Tá bom? Lucas Gustavo Poderia no fim da série O Barba Negro Usar todo o poder Da Yammy Aminomi No suposto eclipse planetário E assim Criar apenas Uma única sombra De todas as pessoas Do mundo E em sequência Fazer o uso Da fruta do Moria Para pegar essa sombra E colocar no suposto Corpo guardado Sob o chapéu De palha gigante Mary Joyce Olha que legal Isso eu não tinha pensado De forma alguma E eu gostei bastante Virou meu canon Lucas Adorei isso daqui Olha só galera Essa coisa do eclipse planetário É pelo menos É uma ideia Que eu sempre tive Sempre compartilhei com vocês Aqui Relacionado Ao globo de Ohara E como Eles tem essas profecias Para os tempos atuais Como eles fizeram isso Por conta da astronomia Astronomia Você poderia prever Várias coisas Que aconteceriam Na terra Isso incluia Alinhamentos De planetas Então Talvez Um eclipse Estivesse anunciado Para acontecer Nesses tempos presentes E uma das coisas Que o Barba Negra Queria Yami Yami Nomi Era Para poder usar Esse eclipse Ter a escuridão Total Tomando o mundo Só que aqui O Lucas Ele foi Ali E eu gostei muito Dessa ideia Porque ele tem Um interesse Na fruta Do Moria Só que a fruta Do Moria Ela é uma fruta Em questão De limitações Porque você não pode Reviver o corpo Do Barba Branca E usar seu poder Você precisa De uma sombra Tão poderosa Para fazer aquele corpo Chegar próximo De si Onde você vai conseguir Isso é muito difícil Então por isso Que a fruta Do Moria Tem essa limitação Agora Isso aqui Faz muito sentido No eclipse Total Caso aconteça Usar a fruta Do Moria Para condensar A sombra De todas as pessoas Do mundo Em uma só E colocar nesse Suposto corpo Que pode ser O tesouro De Mary Joyce Imaginem O poder Dessa entidade Rosa Pecado Qual a história Desse Godzilla Além do mangá Do ícone Do canal Conte-nos um pouco Da história dele E o seu nome A origem dele Ele é o Mangazila Sim Ele é o mascote Do canal Quando eu comecei A falar Sobre mangás E animes 2014 Aqui no Youtube Eu já me considerava Uma pessoa assim Mais velha Tinha aquela visão De Pô a galera Tá mais jovem Ali Mas não Eu sei que vocês Têm uma idade Muito próxima De mim Eu tenho 19 anos Eu sei que vocês Têm 19 anos Mas eu sei que vocês Também são uma galera Mais velha Que envelheceu Que curte animes Que sabe Vai viver isso Para o resto Da vida de vocês E eu sempre E eu sempre Eu sempre tive Essa coisa De eu ser Um dinossauro Dos animes E dos mangás Porque eu comecei Basicamente ali Na manchete 94 Meu primeiro mangá Foi Lobo Solitário De 89 Primeiro mangá Que saiu no Brasil Eu ganhei do meu pai Odiei obviamente Porque era preto e branco Eu catei e pintei tudo Nem sabia que era um mangá Nem tinha esse nome E aí eu sempre falava Pô eu sou um dinossauro Mesmo né meu Tem que me atualizar E aí foi dinossauro Dinossauro Eu precisava de um mascote Para o canal Eu falei Bom Qual dinossauro Mais icônico aí Temos o Gojira Então eu vou catar O Gojira E colocar de mascote No canal E assim nasceu O Mangazila Legal né Carlos Moraes Acha que o tesouro Anpice pode ser Algo que precisa De outras peças Ou pieces Para funcionar Como as três armas Ancestrais Por exemplo Shirahoshi Não havia nascido Daí o Roger riu Porque percebeu Que se eles foram Chegar logo na ilha final Contrastava com a necessidade De esperar uma arma Ancestral nascer Além do que Big Mom disse Que parte do Anpice Estava em Wano E sabemos que Pluton Está lá Então o que você acha Sim Eu acho que O meu pensamento Principal é esse Da grande parte Da galera também De que As armas ancestrais Em si São necessárias Para o tesouro Anpice funcionar E são as partes Que faltam E a parte Que a Big Mom Falou Realmente Tem um Anpice Um pedaço dele Está aqui Em Wano Eu não consigo ver Outra coisa Que não seja Pluton Que tem uma Uma referência Muito grande De ser O catalisador Para acionar O tesouro One Piece Que eu ainda acho Que é o sol Que o Vegapunk Busca aí Para alimentar A fonte de energia Que ele busca Para alimentar Tudo E para fornecer Tecnologia Para o mundo Inteiro Um reator De fusão Nuclear Matheus 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 Souza Já sabemos Já sabemos Que o próximo Filme de One Piece Até o momento Será chamado Rock's God Valley Você acredita Que já podemos Concluir De todos os filmes De One Piece A partir do décimo Pro World Serão de conteúdos Cortados Do manga Esse Rock's God Valley Foi uma brincadeira De primeiro de abril Matheus Não existe Esse filme Pelo menos Primeiro de abril Fizeram até um teaser Disso Acho que foi até O Arthur Da Libra of O'Hara Fez essa brincadeira E acabou Meio que viralizando Mas não tem Nenhum filme Dos Rock's Anunciado Por enquanto Ainda estão Curtindo Os lucros Do Red Duvido que tenha Eu duvido Inclusive Que o Oda Deixe fazer um filme Com a parte Tão relevante Da trama Dessa forma Ele colocaria Certamente Um contexto Um pouco de fundo De God Valley E respondendo A sua pergunta A parte do Strong World São conteúdos Cortados Eu acho que não Mas eu acho que O Oda Ele consegue Adicionar Certos elementos Do canon Nesses filmes Como aconteceu Com Stamped O nome Romanizado The Love Tale Como aconteceu Agora com O Shanks Que foi achado Dentro de um baú Lá em God Valley Isso é canônica Outra personagem Canônica Mas a ambientação De certa forma Não é canônica Agora esse filme É Rock's God Valley Primeiro de abril Tá bom? Diogo Loblé Se o ovo navio Do Roger Pode ser mesmo A cidade de Egghead Eu gosto Dessa possibilidade Se o Vegapunk Fugir com o Luffy Da ilha E a ilha Se fechar em ovo Teremos um ovo No navio do Luffy Seria bem legal Eu acho Que pode ser Essa explicação Sim do que era O ovo No navio do Roger O robô gigante Atacou O maior do Roger Há 200 anos E o Vegapunk Disse que os cientistas Do próprio governo Eles esconderam Esse robô Mantiveram ele Em segredo Para que Os Gorosei Os nobres mundiais Não caçassem eles Porque eles queriam estudar Essa tecnologia misteriosa O Vegapunk Chegou muito depois No governo mundial Quando ele foi capturado Então temos um gap De o que aconteceu Com a ilha de Egghead É uma ilha futurística É uma ilha 500 anos A frente do tempo É uma ilha do futuro Como o Vegapunk diz Então se é uma ilha Altamente avançada Tecnologicamente Por que não Ela não consiga se guardar Dentro de um ovo E é isso que o Roger Tinha Então a ilha de Egghead Seria o ovo No navio do Roger Contendo toda essa tecnologia Ao qual hoje O Vegapunk usufrui dele Então guardem aí Se o ovinho se fechar ali Vai parar no navio do Luffy também E aí sabemos realmente O que é o ovo No navio do Roger Eu pelo menos gosto Dessa linha de raciocínio Enzo Bras O que aconteceria Se uma pessoa roubasse O livro de Kuroro Lucifer Essa pessoa poder Estranhar a nova portadora Do livro Skill Hunter Já que foi um ladrão Que conseguiu roubar O ladrão especialista Na verdade não Porque o segredo do bandido O livro do Kuroro Ele é conjurado Então se uma pessoa roubar Ele simplesmente Estala os dedos E faz desaparecer É uma habilidade Nem não Uma coisa física Literalmente Ele conjura o livro E pode utilizar Por isso que ele é um especialista Ele está bem do ladinho Ali da conjuração E da manipulação Ele consegue usar Todas as categorias De uma forma bem interessante Mas é conjurado Então não funcionaria Alguém que está a roubar O seu livro E é isso Bastante pergunta respondida Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Faz o que? Deixa um likezão aí Deixa um like E manda sua perguntinha também Tá bom? Até a próxima Eu por assistir Fui